O meu nome é Rodolfo dos Anjos, sou especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já atuo nesse mercado há muitos anos vendendo com a minha empresa e também fazendo um trabalho de assessoria para as grandes empresas do Brasil. E aqui nesse canal você tem vídeos como esse onde eu estou revelando os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. Vender para o governo é uma baita oportunidade que qualquer pessoa tem para conseguir faturar mais, para conseguir atingir a liberdade financeira. E muitas vezes a pessoa está ali num momento de dificuldades, um momento onde o nome está protegido, vamos colocar assim, o nome está negativado de alguma forma, está com o nome sujo. E a pessoa busca uma forma de conseguir reverter essa situação. Às vezes abrindo um negócio, às vezes vendendo doces, enfim. Busca uma forma de conseguir limpar o nome. Afinal de contas o nome é um dos grandes patrimônios que nós temos. Então nós temos que zelar para termos o nome sempre, sempre ok, sempre limpinho. Mas se eventualmente isso acontece, como que você faz para resolver? Será que vender para o governo é uma saída? Vou explicar isso para você agora, mas antes já curte aqui o vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. Não sei se você se encontra nessa situação, mas às vezes você tem um amigo que está com o nome sujo e está precisando, o fato da mais, está precisando de alguma solução para virar o jogo, voltar a ter um nome limpo, para conseguir ter recursos financeiros, para conseguir pagar as contas. E a grande verdade é que você pode sim vender para o governo, mesmo que você tenha o nome sujo. Mas Adolfo, como que isso vai funcionar? Eu vou precisar do que para começar a vender para o governo? Você tem basicamente dois caminhos que você pode estar seguindo. No primeiro caminho, você às vezes já tem uma empresa e você está com o nome negativado. Você como pessoa física está com o nome negativado. Você pode utilizar a sua empresa para vender para o governo sem problema nenhum. Mas Adolfo, eu não tenho uma empresa ainda, o que eu posso estar fazendo? Eu posso abrir uma empresa para vender para o governo? Pode sim, com toda certeza. Você pode inclusive abrir um MEI. O MEI é um microempreendedor individual. E a forma mais rápida que existe para você começar um negócio, para você empreender, você abre uma empresa em questão de minutos na internet, um processo totalmente gratuito. Então você pode estar abrindo um MEI e vendendo com o seu MEI para o governo. Mas Adolfo, como é que funciona essa questão da restrição do nome? Isso vai impactar diretamente no seu MEI? Não vai impactar porque são coisas distintas. O importante é que a documentação da sua empresa, a documentação do seu MEI esteja ok. Uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu, Rodolfo, eu tenho a minha empresa, tenho a JIR, e eventualmente, vamos supor que aconteceu alguma coisa e eu fiquei com o nome negativado. A minha empresa, ela é impactada? A documentação da minha empresa é impactada? Não, não é impactada. Às vezes, o que pode acontecer é eu ter algum tipo de restrição de crédito bancário. Nem, às vezes, pelo fato do meu CPF estar negativado, eu posso não conseguir acessar crédito no meu CNPJ. Mas as minhas certidões estaduais, municipais, certidão da Receita, certidão do FGTS, que são as certidões que realmente importam, elas não têm uma relação direta com o fato do meu nome estar negativado. Então, eu posso pegar a minha empresa, vender para o governo sem problema nenhum, mesmo tendo o meu nome negativado. Mas, Rodolfo, às vezes eu estou num momento que eu não tenho nenhum capital de giro para começar ali meu negócio. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu posso abrir uma empresa, mas como que eu faço para comprar, sendo que eu vou ter algum tipo de restrição ao crédito? Vou explicar isso daqui a pouquinho para você. Mas, se você, às vezes, tem um cartão de crédito, você pode estar utilizando o seu cartão de crédito para girar o seu negócio. O importante é que você consegue vender para o governo sem ter dinheiro. Você pode estar utilizando o cartão de crédito, você pode estar pegando um investidor, um sócio investidor, que vai injetar dinheiro no seu negócio. Com esse dinheiro, você compra o produto, entrega, recebe dinheiro com lucro, paga o seu investidor, fica com o seu lucro, vai quitando as suas dívidas, vai regularizando a sua situação, vai conseguindo, lógico, acesso a crédito bancário e outras formas de conseguir crédito. Mas, Rodolfo, no meu momento atual, eu estou com o nome negativado. Eu não quero abrir uma empresa, eu nem tenho cartão de crédito, eu não conheço ninguém que possa estar investindo em mim, não sei se você sabe, mas na comunidade dos licitantes extremos, lá existem várias pessoas que investem, investem em projetos. Mas, no seu momento, às vezes, você não quer abrir empresa, você não tem nenhum acesso a crédito. E agora, como que você faz para entrar no mercado de vendas para o governo e muda aí a sua realidade financeira? Quando eu comecei a participar de licitações, quando eu comecei a atuar no mercado, eu tinha duas coisas. A primeira delas era conhecimento, é a coisa mais importante que você tem que ter é conhecimento, entender o processo, entender o que você tem que fazer para fazer uma empresa ter resultado, para que ela consiga ganhar os pregões. Então, o conhecimento eu tinha. E o segundo ponto que eu tinha era uma dívida. Eu tinha uma dívida de mais de R$70 mil de um negócio que eu tinha feito e o negócio não foi nada bem. Em outro momento, às vezes, eu conto essa história para você. Mas, no meu negócio, foi nada bem, eu quebrei e saí com uma dívida de R$70 mil. Mas, eu tinha o conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar empresas e empresas para representá-las, para fazer com que essas empresas ganhassem as licitações, elas fechassem os contratos e, consequentemente, eu recebesse uma comissão de cada venda dessas que eu fizesse. É muito semelhante, por exemplo, ao corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele tem ali os imóveis, pessoas querendo vender imóveis, e, do outro lado, ele tem pessoas querendo comprar imóveis. Então, o corretor, ele sabe quem quer vender e ele sabe quem quer comprar. Ele junta as duas pontas e recebe uma comissão de cada venda dessa que ele fizer, uma corretagem. Então, o assessor, o analista, ele funciona de uma forma muito semelhante. Não sei se você sabe esse dado, mas, no Brasil, nós temos mais de 19 milhões de empresas precisando vender, precisando faturar mais. Agora, imagina essas empresas entrando no mercado que elas não conhecem, um mercado onde elas conseguem aumentar o faturamento sem aumentar custo. Um mercado que movimenta mais de 100 bilhões de reais todos os anos. Esse mercado compra todos os tipos de produto e contrata todos os tipos de serviço. Esse é o mercado de vendas para o governo. E as empresas, elas precisam vender. A venda é como se fosse o coração da empresa. A empresa que não vende morre, o coração para de bombear sangue, a empresa morre, ela quebra. Então, o empresário, esses 19 milhões de empresários que existem no Brasil, eles precisam vender mais. Às vezes, você ou o seu amigo, que estão no momento atual que vocês não querem abrir uma empresa, então vocês podem fazer esse trabalho de assessoria, de representar as empresas para que essas empresas participem nas disputas. Você faz com que essa empresa ganhe a disputa e aí você ganha um valor fixo, um valor mensal, mais uma comissão de cada venda que você fizer. É uma forma muito interessante para você começar no mercado e mudar completamente a sua realidade financeira. Com o passar do tempo, você vai fazendo um caixa, regulariza a sua situação financeira e aí depois, você ou o seu amigo, você vai lá e começa a atuar com a sua própria empresa e também fazendo um trabalho de assessoria, que é o que eu chamo de modelo em Y. Você tanto vende o seu conhecimento, faz um caixa legal para você, basicamente vendendo seu conhecimento e do outro lado, você faz um caixa muito interessante com a sua própria empresa. O fato é que existem diversas possibilidades para você entrar no mercado de vendas para o governo independente do seu momento atual. Se você está com o nome protegido, se você está com o nome sujo, se você está endividado ou se você tem uma empresa que já está faturando e precisa vender mais, existem várias formas para você entrar no mercado e mudar a sua realidade financeira. E me fala aí nos comentários, o que você achou desses caminhos? Você achou interessante? Será que o seu amigo vai se interessar por entrar no mercado de vendas para o governo e mudar a realidade financeira dele? Me fala aí nos comentários, porque eu quero saber, porque existem várias oportunidades. Se você quiser aprender mais, tem esse vídeo aqui onde eu explico como você faz para habilitar a sua empresa, como é que você faz para habilitar uma empresa para que ela comece a participar de licitações e assim você já dá o start aí no seu negócio ou o seu amigo já dá o start aí no negócio dele para ele mudar completamente a realidade financeira dele. Maravilha? Então já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. E se você quiser aprender mais sobre o mercado, quiser aprender mais sobre estratégias, entender mais sobre as licitações, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê. Até mais!